Agora eu acho que a gente podia falar de um combo mais, eu não quero falar muito de combo grife, mas seria um combo intermediário, você já quer uma coisa um pouco mais diferenciada, um pouco mais de cores, uma coisa com um visual mais legal, não só conforto e segurança, mas também um visual, você gosta de ter mais estilo, aí a gente vai para um combo agora, que a gente vai chamar de intermediário, onde você prioriza, além de segurança e conforto, também beleza, que aí já é um item a mais que a gente põe quando você quer ter uma coisa mais bonita, grafismos mais diferenciados. E aí tem um negócio muito legal, um item muito legal que a gente vai mostrar, que é um capacete que aqui na Bahia a gente está trazendo como lançamento, não tem em Salvador, aqui na nossa região, ninguém vendia ainda, a gente trouxe para Salvador como lançamento, que é um capacete que está super na moda, vendendo muito, o pessoal de São Paulo já está muito, conhece muito esse modelo e realmente caiu na graça aí do pessoal, que é o capacete Kite, ou Kaipson T. Ele pegou logo o que eu curti mais, velho. Eu também curto ele, por isso que eu peguei ele. Esse é o mais lindo, cara. O Kaipson T, aí o pessoal fala de forma diferente, é um capacete Kite muito legal, os grafismos são bem bonitos, esse aqui é réplica de piloto do MotoGP, então a galera que curte MotoGP, curte assistir as corridas, gosta muito do grafismo dele, ele tem essa possibilidade de ser aerofólio traseiro aqui, que deixa ele com um design muito radical. Muito lindo. Esse capacete aqui, Chico, ele já é um capacete que tem esse lance dos grafismos, réplica de piloto, é um capacete leve, ele pesa 1,450 kg, então já com uma linha de peso aí bem dentro dos capacetes mais tops, tem uma aerodinâmica bem de capacete race aí, pegada bem piloto, então já é um produto diferenciado, bem legal, com custo sim um pouco mais alto do que os outros modelos que a gente vê, mas você está levando um produto com baixo peso, grafismo, é uma grife, está no MotoGP, tem todo esse lance, então para quem quer uma coisa diferenciada na beleza, no visual, quem valoriza o visual, aqui é um capacete que você tem aí um design muito legal, muito bacana, super inovador. Deixa eu mostrar os detalhes de frente aqui, Mozão. Ele tem uma entrada de ar bem avantajada aqui em cima, bem aberta, aqui também embaixo da viseira, entrada de ar, ele tem trava de viseira já, você trava a viseira quando você fecha, então bem bacana. Você vê que a viseira dele tem até uns detalhes assim de fechamento. Você falou também do campo de visão, né? É, ele tem um campo de visão bem amplo, você vê que a parte de cima dele aqui, não é aquele capacete fechadinho, ele é bem aberto, bem amplo aqui, porque se você tiver carenado na moto, você continua tendo possibilidade de visão, então isso aqui é um capacete já com algo a mais, um quezinho a mais. O Fano colocou esse... Esse era o folio traseiro aqui. Caraca, é removível, né? Ele é removível, é. Ele vende, inclusive, vende a parte, né? Só para contestar, eu vou usar isso na Harley. Eu vou andar de Harley com esse capacete aqui. Gente, é lindo, é lindo. Tem outros grafismos também. Tem vários outros grafismos. Deixa eu mostrar aqui, vamos lá. Tem outros grafismos e são lindos, mesmo. Todos com esse aerofólio removível, né? Isso é muito... Todos tem a possibilidade, é. Esse é o TT Corse, tá? O modelo TT Corse. A KYT tem modelos mais avançados, tem o tricomposto, que é o NX Race, que aí já vai para uma linha de preço também bem mais elevada, mas o design desse capacete, Chico, é capacete testado em tudo e de venda. E o preço está muito bom. É, muito legal. Ele é um capacete que os réplicas de piloto custam R$ 849, os que não são réplicas, R$ 799. É, R$ 50 mais caro, né? Isso. Ele tem uma pequena diferença no casco dos réplicas, Chico, que é a questão da afinação aqui na parte superior. Se você botar lado a lado, o mesmo tamanho, ele é um pouquinho mais afinado. É uma coisa bem discreta, mas a gente percebeu isso no capacete, né? Isso daí conta muito a questão do aperto, porque o mesmo tamanho tem um pouquinho de diferença do réplicas para o outro, né? Então, assim, o R$ 60 do réplicas é mais apertado do que o R$ 60 do normal, né? Entendi. E por ser um capacete com uma pegada mais récita, Chico, e você que gosta de falar sobre forma, ele é bem forma justinha. Eu vesti um 58, que o meu tamanho é 58 e ficou... Então é porque ele é de performance mesmo, né? É, para poder você... Capacete de performance, Chico, eles priorizam muito a aerodinâmica, campo de visão, outras questões. Por exemplo, ruído já não é uma prioridade para o cara. O cara está mais preocupado com a aerodinâmica do que com o nível de ruído do capacete. Mas o Caipso tem um capacete super top aí, testado em túnel de vento, design bem race, bem bacana. Capacete aí que está muito na moda aí da galera mesmo e todo mundo curtindo muito ele. Fano, cabeça de arromba navio, vai? Vai até 62. A gente consegue ter até 62 dele. Mas o 62 dele, a forma para cabeça de arromba navio, tipo, destróia ou...? Não, a gente é um pouquinho mais maneirado. Maneirado, né? Maneirado, é. Então você que é cabeça de arromba navio, modo destroyer, esquece, viu, Fih? Você aí que tem uma cabeça que arromba o destroyer, agora vale a pena entrar em contato, né, para vocês orientarem. É, é bom testar porque é um capacete, como ele tem essa questão de forma, Chico, aí quem tem alguma... Quem tem, assim, quem é parente do tio Chico aí... Exatamente aqui, ó. Aqui é meia quanto, vocês lembram? Acho que é meia um minha cabeça. Minha cabeça é grande, gente. Minha cabeça é grande. Não chega a ser um destroyer, porque eu tenho um colega que é 64. É destroyer, velho. É, mas é bom, nesse tipo de capacete, aí é bom conversar bem no cuidado aí, no detalhe com o Fabiano, porque vale a pena ter cuidado para não acabar comprando o capacete e ele não entrar na cabeça. Eu não vou contar, não. Vai lá, Manzão, vai lá, Manzão. Então, aí no nosso combo intermediário, né, capacetezão top, aí a gente trouxe, Chico, a jaqueta SW365. Olha! É a que você está vestido. Você está vestido. Olha! A gente trouxe a jaqueta SW365 exatamente, Chico, pelo fato de ela ter cores, opção de cores. A que você está vestido, que é uma areia, é uma jaqueta muito diferenciada. Olha só, que linda, gente. Então, o cara que se importa, o que dá valor ao design, à beleza, à estética do produto, você tem a opção na 365 de cores. A gente está aqui com a preta, que a gente colocou aqui, porque também a gente, no momento, está esperando chegar o pedido aí das variações, mas é que você está vestido, é uma areia, ela tem um verde militar. Então, é uma jaqueta que te dá opções de cores. Vai ter azul. Tem um azul. Então, você tem variações de cores bem legais, com custo ainda, bacana, um custo legal, mas você já cria essa opção de explorar a parte do visual do produto. A SW, Chico, é um produto de qualidade altíssima, muito bom. Você usa a jaqueta, sabe disso. O conforto dela, a qualidade do produto é bem nível bacana mesmo. E, ainda assim, agregando a possibilidade de você explorar o visual, explorar a beleza da jaqueta, porque ela vai ter cores diferentes para você usar. Deixa eu dar o relato aqui de uso diário, tá? Eu estou usando diariamente. Essa é uma jaqueta ventilada, mas o que eu sinto, mesmo ela sendo ventilada... Fano, mostra aqui, por favor. Mesmo ela sendo... Ela tem o item também que vocês mostraram na outra jaqueta, que é... É, na gola, né? Na gola, hipoalergênico. O tecido suede aí, né? É hipoalergênico aqui também, né? E é super confortável, porque eu já usei jaqueta, que aqui fica pinicando. É, fica rocicando o pescoço, é. E essa não tem isso, não tem essa pinicação. E o que me deixa muito seguro é que eu tenho... Sinceramente, eu posso viajar com essa jaqueta. É. Dá para viajar. É, ela ainda dá com furo. Mesmo ela sendo uma jaqueta urbana, verão urbana, mas dá para ir, por exemplo, para estados do Nordeste, porque ela também tem um forro que protege da chuva. Então, ela é super ventilada aqui, muito ventilada, mas o principal é a segurança que eu tenho. Eu me sinto muito seguro. Proteções nos cotovelos, tem proteção nas costas, tá? Então, o ombro também, proteções no ombro, e é leve, muito maleável, você não fica engessado, você não fica robozão. Então, é uma jaqueta também que ela tem, pelo que eu percebi, eu já viajei com a Pangea, só ela tem o mesmo forro de proteção de chuva da Pangea. É o mesmo, é praticamente o mesmo. O da Pangea tem três camadas, né? É, que tem a térmica também na Pangea. A térmica, então é a mesma coisa da Pangea sem a térmica. Sendo que existe um outro modelo da 365 que tem a térmica, mas não tem a impermeável. Então, eu achei legal que a SW, ela conseguiu unir... É um produto bem versátil aí, né? Bem versátil. Então, pra galera do sul, dá pra usar a 365 com a térmica. Teve gente que não entendeu, a gente fez um vídeo e o cara não entendeu que, poxa, mas só tem pra verão? Não, tem térmica também. É, que é pra frio, né? Exatamente, então tem pro pessoal daqui do Nordeste e pro pessoal de regiões mais frias. Então, a SW, ela conseguiu realmente fazer uma jaqueta muito versátil, muito boa mesmo. Eu escolhi essa cor pra gente sair do preto, galera. Vamos sair do preto. Vamos sair do mais do mesmo. Vamos ficar mais visível. Então, quando o pessoal daqui da KM me propôs e o pessoal da SW que eu mando um beijo, tá? Manda verde pra mim, tá? Tô esperando até hoje. Não chegou ainda a verde, a verde térmica. Quando o pessoal me mandou, perguntaram qual que você quer. Eu pedi a Desert, que é essa aqui. Eu não me arrependi. Fando quando me viu, você ficou... Foi a primeira vez que você viu, né? Essa aqui. Essa daí eu não tinha visto. Pessoalmente, eu vi um pouco mais linda. É legal, Chico. Assim, você tá usando ela, que eu vi que você tá gravando vídeos aí da... Direto. E ela não tá feia, não tá suja. Não, não tá. Eu tô usando todo dia. Eu ia perguntar aqui, você lavou? Não, não. Então, a galera fica preocupada porque... Ah, vai ficar suja. Não, eu uso todo dia, galera. Eu uso o meu, ó. E tá bacana. Tá limpinha. Mas também ela não pega, cara. Não pega. Mas tô usando. A galera que tá me acompanhando nos vídeos, tá vendo que eu tô usando todo dia. E deve ter uns três meses, eu acho, que você já tá com ela. Tô usando todo dia. E ainda não fiz review, vou fazer, pra poder fazer um review muito apurado. Mas eu posso dizer tranquilamente, galera. Três meses usando, usando todo dia. E ela me dá muito mais segurança do que eu imaginava. Essa jaqueta aqui. Então, tá super recomendada. Então, voltando, ela é uma jaqueta, como a gente tá falando, com o custo um pouquinho maior. Mas com esse lance de design. Ela tem duas regulagens aqui no braço, pra você deixar ela justinha. Então, você tem esses detalhes a mais. Visual, conforto. Uma jaqueta um pouco mais bacana. Ela vai ganhar um pouco mais no preço também. No nosso kit ainda, Chico. Pra gente fazer o nosso kit intermediário. Essa luva Urban, da X11. Uma luva bem bacana. Você vê que ela também já é mais diferenciada. Ela tem um tecido que parece um jeans. Então, isso pra questão de visual, como a gente falou, de beleza. Dá um toque diferente. Ela parece um jeans aqui em cima, né? Ela tem a proteção aqui dos ossinhos. Se você bater a proteção rígida, então ela conserva o nível de proteção dela. Mas com esse tecido... O acabamento tá muito lindo, cara. Muito legal. Você tem couro aqui nos dedos, né? Nas pontas dos dedos. A parte de baixo dela é toda em couro, com reforço aqui, tá? Na parte de cima. Esse sliderzinho aqui, reforçado, né? Mais grossinho, onde a intensidade vai maior, né? No caso de uma raladura, aqui também um slider. Então, uma luva com itens de proteção maiores, design maior e ainda tem esses furinhos aqui de ventilação, pra dar uma arejada, tirar o calor da mão. Então, produto também que você paga um pouco mais por ele, mas você tem o lance do design, mais bonito, mais conforto, reforço. Tem essa luva, a Urban. Aí a gente já agregou nesse kit também intermediário, Chico, alguns itens que são bem legais. A calça jeans da X11. Essa calça jeans da X11, Chico, é uma calça jeans com Kevla dentro. Ela tem uma manta de Kevla interna, que vai até abaixo do joelho. Que eu uso essa calça, a gente já fez vários vídeos, eu tô com ela aqui. Essa calça aqui, eu uso ela. Quando venho pra loja, sempre que eu tô me deslocando de moto, eu ando com ela. Ela tem uma manta de Kevla que vai até abaixo do joelho, tem proteções no joelho. E é uma calça que fica com um design bem legal. Ninguém disse que é uma calça pra motociclismo. Ninguém disse que é um EPI, que é um item de segurança. Exatamente. É uma calça que você pode ir pro shopping, sair à noite, pro Brasil, fazer o que você quiser. Com essa calça, tá super bacana, você tá bem vestido e também tá usando um produto de proteção. Porque a manta de Kevla, que tá aqui, você pode ver ela aqui, ó. A manta de Kevla que tá aqui por dentro, ela resiste a abrasão asfalto. Então, motociclista aí, muita gente sabe disso, mas a calça jeans pura, ela não resiste a abrasão ao asfalto. Se você cair da moto de calça jeans, ela vai rasgar. Agora, a manta de Kevla que tem por dentro, essa vai resistir. O Kevla, acho que é um tecido que é muito conhecido, mundialmente conhecido, por ter uma alta resistência. Ele é utilizado... Colete balixo. Pra fazer coletes à prova de bala e vários produtos que precisam de alta resistência usam o Kevla pra isso. Então, a calça jeans, ela vai agregar bastante segurança, design, você fica bem vestido e é muito importante aí também a nível de proteção. E ainda nesse kit intermediário, essa botinha da X11, que é um... na verdade é um tênis de pilotagem, que a gente chama, né, Chico? Cara, curtir, viu? É um sapato, Chico, que é bem legal. E eu sempre falo isso e você também é testemunha da importância de um calçado adequado para andar de moto. Por que? Primeira coisa que eu sempre falo para o motociclista, olha, calçado para andar de moto tem que ser cano alto, tem que ser bota. Por quê? Porque ele segura o seu tornozelo. É muito comum em acidentes, Chico, para quem pesquisa, quem procura informações sobre isso, quando você está andando de moto de tênis, sapatênis, qualquer calçado baixo, que é de cano baixo, ele sai do pé. Quando a pessoa põe o pé no chão, o calçado escapa do pé com facilidade. A bota não, como ela sobe até o tornozelo, para você conseguir tirar a bota do pé, todo mundo sabe que é mais difícil calçar e descalçar uma bota do que um tênis, por exemplo. Então, o fato dela ter o cano mais alto é segurança. Outra coisa importante, esse velcro aqui em cima do cadarço. Você amarra o cadarço, vai dar o laço, depois você vem em cima do laço e fecha. Para que isso? Se desamarrar o cadarço, ele não vai enroscar na roda, na corrente da moto, não vai ficar pendurado, ele vai ficar preso. Por quê? Você amarrou o laço aqui embaixo, você vem com esse velcro aqui e fecha em cima, mesmo que ele desamarra, ele vai continuar preso aqui embaixo. Então, evita um acidente com o cadarço da bota do sapato. Eu percebi que ela é bem densa, bem leve também. Exatamente, esse é legal do tênis de pilotagem, diferentemente das botas de viagem, as botas adventrias, as botas race, é que ela é leve. Apesar de que você tem bico rígido, se você pegar no bico é rígido, isso é segurança, porque se você tiver um acidente e bater a ponta do pé, não quebra seus dedos. Bem rígido mesmo. Calcanhar rígido também, se você apertar o calcanhar ele não cede. Se você estiver rolando no asfalto e bater o calcanhar, ele vai proteger de uma fratura. E ele tem a proteção do tornozelo, de torção, evita torção. Então, também se você pegar as laterais dele aqui, são reforçadas para poder proteger. De ser imprensado também, meu Chico, o bico rígido, se a moto cair em cima do seu pé, não espreme o seu pé, ele ajuda a proteger o seu pé. Então, também, o item que você fica bem vestido, você tem design, porque ele não parece aquela bota adventure que você... Se você for trabalhar de moto e você estiver usando uma bota cano muito alto, aquela bota adventure, vai ficar um negócio meio estranho. Se você for com essa botinha, botou a calça por cima, parece que você está de tênis. Vamos, então, para os preços agora, para esse... Esse kit intermediário. Kit, ó. Combo intermediário. Vamos para o combo, vai lá, Fano. Pronto. O combo total aí, para você levar esse kit, esse combo aí, fica R$3.150. E, no caso, eu vou fazer por partes aqui, para vocês entenderem. A calça jeans com Kevla, ela é R$549,90. A luva é R$229,90. Está vendo? A botinha, R$649,90. Está vendo? A jaqueta SW, R$869,90. E o capacete, no caso do Réplica, R$849,90. E dá um total de R$3.150. R$3.150. Dividido em 10 vezes sem juros no Visa e no Master. R$15. Dividido em 10 vezes sem juros no Visa ou Master. R$315 a parcela aí. E você vai levar um super combo, que você não vai precisar de comprar mais nada. Você vai viajar, vai dar no dia a dia. Isso. E o legal, volto, repito, você vai estar protegido, mas você também vai estar aí, bem vestido. Consegue ficar com um design, um visual legal, bem arrumado. E muito confortável, né? E confortável, muito conforto. Mozão, então, quem quiser comprar, vai lá no site. Tem a opção do site, www.kmotoshopbahia.com.br. Você tem todos os produtos que você vê aqui na loja, estão iguais lá. A gente mantém igualzinho o que está no site, está aqui na loja. Então, a gente sempre que posta produto, é produto que sai daqui. Então, a gente tem tudo aqui na loja. E lá tem toda a facilidade de você ver as opções, tamanhos, grafismos. Faz a sua compra, a gente vai entrar em contato com você. A gente dá todo o apoio, toda a assistência. E você vai ficar tranquilo aí com a sua compra pelo site. Quem estiver perto daqui de Salvador, na região, vem aqui na loja. É o maior prazer receber todo mundo aqui. A gente bate papo, resenha, conversa, dá explicação. Tudo que a gente gosta de fazer aqui, a gente tem o maior prazer em fazer isso. E eu vou deixar o link do Google Maps para vocês que querem vir aqui na loja de Lauro de Freitas. Tá bom? Fano. Oi. Valeu, viu? Valeu. Você joga sempre muito bem, viu? Parabéns, Zé. E quem quiser entrar em contato no WhatsApp para... O número daqui de Lauro de Freitas é o 71, 99251-4020. O da Vasco da Gama é o 9140002, que a galera já conhece pra caramba aí. E o nosso site também pra compra. Se você não é daqui de Salvador, região, você pode comprar pelo nosso site também. É www.kmotoshopbahia.com.br. Você compra por lá, a gente envia normalmente por correio. E fale com a gente antes de você comprar no site, porque às vezes no site você vê um produto, mas aqui já tem outro diferente, aí a gente pode poder estar mandando pra vocês pro WhatsApp. Então o site fica aí como um caminho pra vocês olharem o nosso produto. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.